Olá, gente! Boa tarde! Mais uma pequena receita, tá? E aqui eu vou fazer um teste. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou logo colocando um litro e meio de água fervente, tá? Não vamos ficar seguindo regras. Vamos fazer mesmo as receitas, ok? Então, vocês devem já estar assistindo o vídeo deste detergente aqui. Eu tenho os três da outra marca, tá? Mas eu quero fazer o teste com o meu, para ver se vai dar certo, tá? Então, aqui, essa é uma garrafa de um litro e meio. Aqui eu tenho um litro e meio. E eu vou estar colocando, tá? Aqui dentro, o meu detergente que eu fiz hoje. Um litro e meio. Como eu disse a vocês, eu coloquei um pouquinho mais de água no meu. Para que você está fazendo isso, Andréia? Para a gente fazer um sabão líquido caseiro. Uma coisa assim, rápida, um dia que você estiver com pressa, tá? E aqui eu tenho uma colher de bicarbonato de sódio e uma colher de sal. Vou colocar assim, porque a água já está fervendo, então vai dissolver logo. Aqui é um sabão para a gente poder... Ah, acabou o meu sabão de pó, acabou, só tem detergente em casa e agora o que eu vou fazer? É feriado, está fechado, já aconteceu isso comigo, gente. Já aconteceu isso comigo. Para mim, não fica tão difícil, porque eu lavo roupa na mão mesmo. Mas isso vai acabar, tá, gente? Minha máquina vai chegar segunda-feira, um presente de Natal. Então, apesar de eu gostar, mas vamos ver se eu vou me adaptar a ela, né? Porque a outra eu não me adaptei, não gostei do jeito que ela lavava. Então, ó, vocês devem ter visto, deu uma engrossadinha, ou uma espessadinha, se vocês quiserem falar assim. Vou colocar agora também 100 ml de glicerina. Eu ia colocar aquela caseira que eu fiz, mas como já estou fazendo com o meu detergente caseiro e que eu coloquei 3 colheres de açúcar nele, eu estou colocando aqui 100 ml de glicerina bidestilada, tá? Mas você pode fazer também com glicerina caseira, tá? 100 ml, meio copo. Você coloca, faz uma garrafazinha assim. Não precisa nem levar ao fogo, não, tá, gente? Não precisa mesmo. Coloca uma água assim, é tipo assim, água com açúcar. O ideal é que a água esteja um pouquinho morna, né? Pra que se transforme, tipo, aquela calda. Mas não tem necessidade de você levar ao fogo. Você pode fazer. Ó, vem que tá fazendo já a espuma. E aqui, como é bactericida, tá dizendo aqui, né? Bactericida e tudo. O meu álcool é 46, então eu sempre coloco 72, eu pensei que eu ia ter que colocar 300 ml, mas não vou colocar não. Vou colocar só 140, 150 de álcool. Por que, Andréia? Porque conserva o sabão, tá? Ele conserva o nosso sabão. Ó, tem uma afinadazinha. Ainda está quente. Gente, que tava gravando mais uma vez, e a câmera acabou o espaço. Então, eu só quero mostrar a vocês aqui, que nós podemos fazer, assim, o nosso sabão, pra poder, acabou. Vamos lavar a roupa, um sabão de improviso, um bactericida, um fungicida. Ele vai branquear a sua roupa. Por que tudo isso, Andréia? Porque ele tem sal, porque ele tem bicarbonato, tá? Nós colocamos o álcool. A tendência é que ele engrosse um pouquinho mais, né? Ele ainda tá quente, então tem que deixar ele um pouquinho parado. Porém, como eu já fiz, já conheço, peço que vocês deixem. Eu vou acrescentar um pouquinho de essência, mas é opcional, tá? Comestível, porque eu quero que ele fique, tipo, um areelzinho. Quanto a espuma vocês já estão vendo, ficou até mais do que a areel, né? E a essência também é opcional. Eu vou colocar, porque eu gosto da essência de lavanda. Então, eu não preciso nem colocar depois um amaciante na minha roupa. E eu acho muito bom isso, gente. Quando sou eu que faço amaciante, sabe? Quando sou eu, aí eu faço aquele amaciante que não deixa nada grudar na roupa. Mas quando a gente compra aqueles amaciantes, que quando a gente não tá com muito dinheiro, aí você coloca na água, sabe? Hum, gente, que perfume. Que perfume, que perfume, que perfume. Então, vamos lá engarrafar. Então, a gente coloca na água que fica aquela coisa grudada na roupa, né? É meio ruim isso, né? É meio ruim. Nós já sabemos que em três dias, mais ou menos, ele vai estar engrossando mais, tá? É um sabão líquido. Não é sabão gel. Essa garrafa aqui tem dois litros. Não deve caber tudo. Olha quanta espuma. Quando eu coloquei o álcool, vocês viram que ele afinou um pouco. Ele tava bem grossinho. Então, se você não quiser colocar o álcool, não coloque. Se quiser ele bem grossinho, tá? Você fica livre pra você colocar o álcool. Porque eu coloquei porque ele ajuda a conservar mais o sabão. Mas se você acha que vai usar isso rapidamente, vou colocar nessa garrafinha aqui, que estava o detergente. Tá? Eu vou até ver se eu viro aqui, enquanto eu tiro essa espuma aqui. Tem bastante espuma. E eu não coloquei no ao rio, né, gente? Interessante. Então, tá aí a prova. E eu gosto sempre de deixar um espacozinho, como eu disse a vocês. Eu sei que ele engrossa depois. Ó. Vai cair, mas eu vou limpar, tá, gente? Deixa eu cair à vontade aí. Pra gente encher aqui. E isso, ó. Agora é só a gente pegar o paninho aqui, que nos ajuda. Colocar aqui. Rapidamente. Vai sugar isso aqui. Então, o que que nós fizemos? André, o que você fez? Eu fiz um sabão líquido. Rápido. Ultra rápido. E eficiente. Aqui quase dois litros. Aqui um litro e meio. Tá? Então, nós fizemos aqui, digamos... Quase... Vamos colocar três litros e alguma coisa. Porque ele vai engrossar. Porque ele vai engrossar. E aqui embaixo, vocês podem ver... Que ele tá ficando assim... É um indício de que ele vai engrossar. Não é que vai separar. E quando a gente misturar assim, a gente já vai ver... Que ele vai ficar... Deixa eu ver se isso aqui fica igual... Tá? É, tipo assim, ó, gente. Vai ficar tipo um melzinho assim. Tá? Não esqueçam que eu fiz com o detergente que acabei de colocar agora aí pra vocês. Então, vamos fazer um pequeno teste. Eu tenho água aqui. Da espuma. Espuma ou... Da eficácia. Como queiram falar. Tá? Na própria bacia que eu tirei, ó. Eu não coloquei sabão nenhum mais. Se for questão de espuma. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Esse pão mesmo que me ajuda aqui. E eu vou ver se ele faz... Ó. Então, isso aqui é quando você estiver no suporte. Digamos. Você vai a uma festa. Você vai... É... Uma festa não, né? Uma casa de uma amiga. Ih, amiga. Acabou o sabão. O que que eu vou fazer agora? Aqui é longe. É tudo muito caro. Eu esqueci de trazer. Aí tá lá você que tem conhecimento. E vai fazer. Ó, eu fui numa festa no sábado. Sábado não. Domingo. E a grelha, eles tinham esquecido. Pensaram que tinham já colocado de molho. Já estava limpa, pronta. Perto da hora do churrasco. A grelha estava lá cheia de gordura. Eu fui. E fiz aquilo que eu aprendi. Eu botei amônia. Botei um saco de lixo. Deixei enquanto eles estavam preparando lá. Na hora de fazer o churrasco, a grelha estava limpa. Então é isso que eu tô falando pra vocês, ó. Vocês tão vendo que a água tá suja, ó. Essas coisas assim que eu faço práticas, são pra que vocês também aprendam. E possam ajudar. Creio eu que foi uma ajuda, né? Imagina, fazer um churrasco com a grelha toda suja. Não dá. Então a gente foi, colocou a amônia, colocou no saco, deixou por alguns minutos. Nós podemos usar a grelha limpa. Ó, a grelha limpou. Principalmente com o restante aqui. Então aqui, ó. Ele vai se misturar depois. Em três dias ele já tá no ponto pra gente tá lavando a roupa. Isso aqui é caso de emergência mesmo, assim, entendeu? A gente chega... Ai, acabou, amiga. E agora o que a gente faz? A gente... Digamos, vamos... Aqui no Rio, né? Muito buzios. Vamos pra buzios. Vamos pra Cabo Frio. Tudo muito caro lá. Então tem detergente, amiga. A coisa mais barata. Você não precisa nem de tanto. Eu aqui coloquei álcool. Mas se você não quiser colocar álcool, você não coloca... Você coloca só uma colher de sal. Se você preferir. Ou bicarbonato. Se não tiver bicarbonato, que eu acho meio difícil que no mercado tem. Você vai colocar uma colher de bicarbonato. E colher de sal. E você vai transformar aqui o sabão. E você não vai ficar sem sabão pra lavar a roupa no seu passeio. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom, gente? Ficou aí. Ficou até com um testezinho. Vimos que ele limpa, ó. Limpou. Limpou o pano. Tá? Deus abençoe vocês. Certo? Beijos.